Com mais novidades aí, com mais lojas pra vocês verem, mais produtos bons. E pode ter certeza que outras cidades que compõem a nossa rede, como Teoflotone, Manilaçu, Nanuki, vão estar aí vejando e esperando que você também possa dar assistência lá, tá certo? Com certeza, um grande abraço pra todo mundo. Um grande abraço pra você. Vamos lá, a cobertura do 2º Expo Motos, aqui no Parque de Exposições da 4ª Expo Agro. TV Car, negócio pra gente? É coisa séria, vamos lá. Breve intervalo comercial, eu volto, já já. Transcrição e Legendas Pedro Negri E é nesse clima gostoso que vocês estão vendo, que nós estamos dando a cobertura do 2º Expo Motos do TV Car, aqui na 4ª Expo Água, Exposição Agropecuária de Governador Valadares. É que o pessoal tá gostado bastante, né? Afinal de contas, só o TV Car faz eventos assim, bem gostoso, bem light, trazendo pra você a linha 2010 e com música ao vivo, com a família Matires, Crise Matires cantando no palco agora. E eu aqui, no estande da Renault com o Ricardo. Tudo bem, Ricardo? Boa noite, Kennedy. Tudo bem com você, Julinho? Boa noite, tudo bem. Ele perguntou pra mim assim, o que você vai me perguntar? Já fiz a primeira pergunta, como é que vai você, né? Já respondeu. Tudo ótimo. Você também é do Vale do Aço? Do Vale do Aço. Rapaz, o Vale do Aço invadiu aqui hoje, né? Olha, eu tenho ali a Brasal do Vale do Aço, eu tenho ali a Hyundai do Vale do Aço, eu tenho aqui a Renault do Vale do Aço. Como é que fica esse negócio? Vocês estão querendo tirar a gente aqui do Vale do Rio Doce? Não, claro que não. A gente tem uma parceria com o Vale do Rio Doce, o Vale do Aço, a gente sabe da representatividade a nível nacional, mas claro que o Vale do Rio Doce e com a sua princesa, que é o governador Valadares, a gente com certeza vem só pra somar e abrilhantar mais o seu evento. Nunca pra te ofuscar. Não, mas com certeza que não, sem hipótese alguma. Aliás, eu gostaria até de agradecer muito isso por a presença de vocês, você que é o gerente ali na loja de Patinho, não é isso? Isso. Na loja de Patinho. Sejam muito bem-vindos ao governador Valadares, eu espero que você faça ótimos negócios. E agora eu te pergunto, os negócios de Valadares estão fluindo, tá atendendo a expectativa, como é que tá a Renault aqui, afinal de contas? É, a Renault vem sendo representada em governador Valadares pela Autogiro, que faz parte do grupo, então assim, as expectativas de negócios aqui durante o evento são enormes e a gente já participa já há vários anos dessa confraternização aqui, que envolve várias regiões e as expectativas são todas positivas, Kennedy. Nós temos excelentes negócios firmados aqui em Valadares. E tem novidades, a Renault tem novidades nessa linha de 2010, né? Nós temos aí os modelos de 2010, pode falar pra mim alguns deles. É, nós estamos aqui ao fundo com o nosso veículo Megane Xtreme. É o Megane Xtreme? É uma versão esportiva do Megane, nós estamos aí com o lançamento de 2009, já foi eleito pela revista Quatro Rodas como a melhor compra do ano de 2009, que é o símbolo, é um carro que vem com, pra competir no segmento de compacto prêmios, que vem com um acabamento espetacular, já traz de série ar-condicionado, direção hidráulica e airbag duplo. Então assim, é novidade pro mercado nacional, um carro que traz de série o airbag e já antecipando a nova legislação que prevê pra 2010 a exigência desse opcional, a Renault, como sempre, inovando, já traz em 2009 um modelo com esse equipamento de série, visando a segurança do condutor nacional. E tem aquele outro modelo lindo, maravilhoso, tá lá atrás, aquele prata lá, que é o modelo Magip, como é o nome dele? É o Sandero Stepway. O Stepway, rapaz, mas que carro bonito, desde que eu entrei na loja, que eu vi pela primeira vez, eu fazia esse carro, parece comigo, pra não falar que eu pareço com ele. Bonitos dois, né, bonitos dois. É um espetáculo. O bonito aí é pra minha parte, né, vamos falar do carro. Não desprezando você, mas eu ainda continuo com o Stepway. Eu também, sabe, eu também. Mas é um espetáculo o carro. Mas é um carro que traz uma jovialidade, uma esportividade que a marca vem trazendo pro mercado brasileiro. E é um carro, realmente, que veio pra firmar a marca e pra ficar, já é líder de venda no seu segmento. E veio desbancar alguns concorrentes aí, que eu não vou ficar citando o nome, porque eu prefiro falar só da Renault. Nem podemos, a censura não deixa. Ricardo, seja muito bem-vindo, Valadares. Obrigado pela receptividade. Bom dia, eu espero que você possa realmente ser muito feliz aí com os negócios lá em Patinga. e a Autogiro ser muito feliz aqui com a Renault em Governo do Valadares, tá certo? Eu é que agradeço. Uma boa noite pra todos nós. Boa noite. Júnior, vem cá. Deixa eu falar com você agora, Júnior. Passa pro lado de cá, Júnior. Júnior, você é a primeira vez que você vem participando com a gente aqui do Escomotos, mas na Autogiro. Porque a Autogiro já teve aqui o ano passado, né? Com certeza. E a diferença do ano passado pra esse ano tá sendo grande, hein, meu? É, na realidade, a gente quer até parabenizar, né, vocês, o pessoal que promoveu o evento. E dizer o seguinte, que a Renault tá participando, porque tem realmente o interesse de divulgar na região, inclusive em Valadares, uma excelente marca, uma marca muito forte. E pra quem já conhece um pouco da Renault, sabe que realmente tem uma estrutura muito grande, e a gente não ia deixar de estar participando de um evento tão bom como esse. Valeu, espero que você também possa fazer muito sucesso. Aliás, você já tá fazendo sucesso com a Autogiro no TVK, né? O pessoal não para de ligar, de incomodar, anuncia ali carros usados, carros de todas as marcas, e além do mais, são representantes da Renault, que é essa marca extraordinária que tá aqui hoje presente. Você pode aproveitar e fazer o convite aqui, e tá em casa agora, neste domingo. Aliás, nós estamos sábado, né? No domingo que estão assistindo a programação, que é especial, vou convidar todos pra vir conhecer o seu stand e a linha Renault. Com certeza, quero aproveitar a oportunidade, você que tá aí em casa, vem participar, vem conhecer, vem atrás da família, e você vai ter ótimas opções aqui de veículos que você tá visitando, e prestigiar esse grande evento, tá? Mais uma vez, tá todo mundo de parabéns, quero parabenizar o pessoal, os amigos, parceiros também que estão presentes, e chamar o pessoal, vem aqui, vem conhecer os nossos modelos, tem realmente muita coisa nova pra você aí. Obrigado você, Júnior, sucesso pra você, tudo de bom, tá certo? Bom, continua a cobertura do 2º Expo Motors do 40º Expo Agro, TV Car Negócio, pra gente é coisa séria, eu volto já já. Continuando a cobertura da 40º Expo Agro, do 2º Expo Motors aqui no Parque de Exposições, eu tô de volta nessa noite muito gostosa. Quem diria que eu, simples apresentador de um programa de carro, me tornaria agora um apresentador da Saúde Society de Valadares? Brincadeira. Paralíssimo. Olha quem tá aqui do meu lado. Marral, tudo bem, Marral? Boa noite, tudo bem, tudo ótimo. Marral, tudo bem, você e sua esposa? Tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Eu tava falando mais cedo, mais cedo que eu digo ontem, o pessoal da Chevrolet tá aqui, né? E a Chevrolet, Mitsubishi, Descinho, todo mundo lá. Eu falei, você sabe o que eu faria se eu encontrasse com o Marral hoje aqui pra entrevistar? O que você faria? Faria você dançar a dança do Sirene? Dizem, pode fazer que ele dança. Descinho e você perdeu a aposta. Vamos dar de assunto, vamos dar de assunto. E aí, expectativa pro comércio aqui do... Boa, boa. A expulsão do Pecuário é um fantástico, todo ano é um sucesso total, a gente todo ano prestigia. Você tá de parabéns pelo, realmente, pelo feirão aqui. E você tá aqui todos os anos. O ano passado você tava aqui comigo com as duas lojas, a Mitsubishi e a Chevrolet. Hoje esse cara é do lado de fora, mas foi por simples acaso. Foi por simples acaso, não tem nada a ver, né? Hoje nós recebemos outras nossas, mas eu torço pro seu sucesso como sempre torci. Marral, falando em sucesso, meu, quantas lojas, afinal de contas, é o que o povo tem perguntado, e aonde estão essas lojas? É, a gente expandiu agora a DAFRA, nós estamos com 10 concessionárias DAFRA, 5 em Minas Gerais e 5 no Espírito Santo. Mitsubishi, Valadares e Patinga, Chevrolet, Valadares e Mantena e Multimar, que a gente diminuiu a quantidade. Agora estamos só com 3. Muito bem, mas tá progredindo cada dia que passa, isso é que é importante, né? Ah, claro, claro. Marral, e as novidades que a Chevrolet e a DAFRA vêm trazendo por aí, a Mitsubishi, cada dia mais, como é que você lida com essa situação toda, meu? Cara, é fantástico, hoje em dia a evolução é muito rápida, muito constante. Inclusive, eu tô chegando de viagem agora, a DAFRA vai lançar agora ano que vem, 6 produtos novos. Ela fechou uma parceria com a terceira maior fabricante de motos do mundo, uma empresa gigante do setor, indiana, que a partir do ano que vem tem 6 modelos novos aí pro pessoal realmente prestigiar e comprar a DAFRA. Aí você fica assim, olha a DAFRA, corre ali na Mitsubishi, vai lá na Chevrolet, não dá um... Não, eu deixo eles brigarem entre eles. Uma nóia, não, você só admira isso na coisa, né? A gente fica assistindo a briga. Mas é gostoso trabalhar assim, você vê que as coisas estão evoluindo, estão crescendo. Eu que te conheci, diga-se de passagem, há muitos anos atrás, né? Verdade, verdade. Nós somos veteranos aqui, vamos dizer assim. Na época que você tinha uma loja com o nome de carro e companhia, eu ouso dizer isso pras pessoas. Não fala não, não fala o tempo não. Não fala o tempo não. Vamos ficar vendo. Olha lá, a gente tá preparando... 15 anos isso. Nós estamos preparando um especial aí, sabe, do TVK, de 18 anos do TVK, que tem imagem sua que você... Nem você mesmo imagina. Cheio de cabelo, né? Eu também não deixo por menos, né? Mas bons tempos aqueles. Mudou muito pra hoje, né, Maralco? Graças a Deus. O comércio automotivo mudou. Eu acho que na verdade a gente tem que estar sempre evoluindo, né?